Fala, galera! A questão que nós vamos resolver agora é uma questão que está relacionada com a habilidade 18 da prova de ciência da natureza. Habilidade que faz a relação entre as propriedades físicas, químicas e biológicas com as suas respectivas aplicações tecnológicas. É uma questão que vai trabalhar com o teste da chama, portanto, está relacionado com modelos atômicos. Vamos fazer a leitura do enunciado e o comando da questão. Olha só. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de bussen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Aí é o enunciado, agora o comando da questão. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Esse teste que a gente identifica as substâncias, através da cor que a chama vai adquirir, quando você coloca a substância em contato com a chama, é chamado de teste da chama. O teste da chama pode ser justificado pelo modelo atômico de Bohr, que foi aquele modelo atômico que introduziu o conceito de energia quantizada a nível atômico. O Bohr dizia que os elétrons giravam ao redor do núcleo com energia constante, que se esse elétron absorver essa energia, ele ia saltar de uma órbita ou camada mais interna para uma órbita ou camada mais externa, e que quando esse elétron volta de uma camada ou uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, ele emite a energia absorvida. E essa emissão pode ocorrer na faixa do visível do espectro eletromagnético. Quando essa emissão, quando o elétron volta de uma camada ou órbita mais externa para uma camada mais interna, e a emissão ocorre na faixa do visível, vai ter uma coloração liberada quando esses elétrons voltarem. É a energia que está sendo emitida, porque ele diz, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Então, a emissão é a liberação. Quando o elétron vem de uma camada mais externa, de uma órbita mais externa para uma camada mais interna, ele vai emitir energia e, em alguns casos, ocorre na faixa do visível. Vamos encontrar a alternativa que fala dessa volta do elétron de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Alternativa A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Não tem nada a ver com a transformação física, mudança de estado físico. Não, é transição eletrônica, falso. B, combustão dos cátions metálicos provocado pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Não, não é reação química, não é um processo de combustão, não é um fenômeno químico, é um fenômeno de transição eletrônica. A falsa alternativa B. Alternativa C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Não, inclusive no modelo atômico de Bohr, em uma mesma órbita, os elétrons giram com energia constante. Então, não tem variação de energia dentro de uma mesma órbita. Falso, alternativa C. Alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Ok, ele vai sair de um nível mais externo, uma camada mais externa, uma órbita mais externa, para um nível, camada ou órbita mais interno, emitindo, liberando energia, que vai dar a cor característica lá na chama. Então, alternativa D. É a alternativa correta. A alternativa E é promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Não. Se o elétron está saindo do estado fundamental de menor energia para um nível de maior energia, mais externo, ele vai absorver energia, absorver radiação eletromagnética e não liberar. Então, está falso. A alternativa E. A única alternativa correta é a alternativa D. Um grande abraço e até a próxima.